Seguinte, vamos falar de um programinha para quem gosta de efeitos de câmera antiga É o Analog Effects, ok? Então esse programa é da coleção do Google, do NIC, né? NIC Software E vocês vão encontrar eles no site da NIC, ok? Coloca lá no Google, NIC, vai abrir o site, baixar, é gratuito, ok? Botão direito no Lightroom, editar em Analog Effects Pro 2 Ele vai pedir para você gerar uma cópia, sim, sempre uma cópia E aqui nós temos inúmeros presets, ok? Dentro deles, o que me chama mais atenção e o que eu quero mostrar nesse vídeo Que é o At Plate Então, carregando aí o vídeo Olha aí, alguns efeitos de câmera clássica, né? Você tem mais esse câmera aqui para quem gosta de um verde, ok? Mas vamos direto ao At Plate Que é uma simulação da chapa molhada, tá? Eu acho que fica sempre legal trabalhar a questão de... Por esse efeito Uma dica aí para quem quiser fazer alguma fotografia que remeta ao antigo É uma coisa muito mais clara Então, eu vou usar o At Plate 3 E aí, ó Mesma coisa do vídeo anterior, tá? Do Silver Você tem todo o controle de ajuste, tá? Detalhes Extração de detalhes Aumento de brilho Vou por esse brilho aqui A saturação A saturação Eu posso dar uma leve saturaçãozinha Eu quero zero O efeito do Booker, tá? A intensidade de desfoque dentro do efeito Sujeira e poeira Então, você tem a simulação de quase todos os efeitos aqui Qual a placa de vidro, né? Os efeitos principais Esse primeiro é bem bonito E a vinheta do vidro, né? Porque a gente tem... Olha lá, tá vendo a vinheta? Estourada Não, mas... E o por último Nós temos aqui o tipo do filme É frio? É quente? Eu vou deixar no frio Eu tenho a intensidade dele que é neutra Tá? Tá no meio Não vou nem para um nem para o outro O grão por pixel, né? Para simular bem o efeito Fiz isso Tudo é o que eu quero Vamos comparar? Foto antes e depois, tá vendo? Vamos salvar Ele vai salvar e vai direto voltar para o Lightroom E o programa finalizou Esse daí é o Analog FX Pro Ok, pessoal? Programa bacana aí para simular a câmera antiga Ok? Curtiu o vídeo? Põe um curtizinho aqui embaixo Segue a gente no canal Se inscreva lá Tem mais nick nessa semana aí para vocês